Olha o tamanho do burro Eita, é a metralha dos baile, só mandelão E se é o Didi Franco, caralho, só lança brava Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Então vem mulher, sarrando no maluqueiro Então fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Então fogo no parquim, manda ela vira o puteiro E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha lá na onda da loló E nós na onda da maconha lá na onda da loló Nos na onda da maconha lá na onda da loló Em co do bailão, vamos cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma Esse é o Didi Franco, o caralho só lança abraço Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Vamos cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma Eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar Olha o tamanho do tubo Eita, é uma metralha dos baile Só mandelão E se é o Didi Franco, caralho, só lança brava Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro E nós na onda da maconha, lá na onda da luta Nos na onda da maconha, lá na onda da loló Nos na onda da maconha, lá na onda da loló O tempo do bailão, vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta